Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Demogorgon, o meu terceiro killer favorito, tá bom? Esse killer é incrível, tem o poder dele que é o dash, eu posso dar um dash pra frente, dando uma porrada no survival, eu posso conterar looping com isso. Ele tem uns portais que na verdade eu não uso muito, que são pra teleportar entre o mapa, vou botar uns portais assim pelo mapa, nas zonas estratégicas pra poder teleportar, mas eu uso ele única e exclusivamente pelo dash dele que é incrível. Eu amo esse killer de verdade, mano. E eu tô aqui com essa build, que é a buildinha padrão que eu uso com ele, tá bom? E ela consiste no barbecue entile, toda vez que engancha um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros e vim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival de frente que engancha, num total de 100%. Então eu consigo dobro dos expoentes e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com save the best for last, que a cada hit que eu dou eu consigo uma stack num total de 8, e a cada stack que eu vou ganhando eu consigo recarregar mais rápido a minha arma. Quando eu dou uma porrada no cara eu consigo recarregar mais rápido, tá ligado? Mas caso eu bata no obsessão, eu perco 2 desses tokens, então tem quem não é a obsessão e quem não é a obsessão pra poder conseguir minhas stackzinhas e ser feliz na vida. Aqui eu vou com pop goes the weasel, que quando eu engancho o survival, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com enduring, pra reduzir o stun de palet em 50%. Esse addon, esse prick pro demogorgon é excelente, eu não tiro por nada, de verdade, mano. Aqui eu vou com mils guts, que pra mim é o melhor addon deles, sem sacanagem, pra mim é o melhor. Que ele aumenta um portal, eu posso botar um portal a mais, e quando eu erro um dash, eu volto mais rápido. Então eu posso ficar riscando o dash com esse addon, tá ligado? Então é bem interessante, de verdade, velho. E ele comba com o Black Hurt, que é a mesma coisa, então combando os dois fica muito bom pra quando eu errar um dash, ou às vezes eu uso o dash pra chegar mais perto do cara, tá ligado? Então, esses addons são bem importantes pra isso. E então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá com o demogorgon no bloodlodge, pra confessar, esse é um dos melhores mapas pra survival. Mas o demogorgon tem um poderzinho dele que eu posso counterar os loopings, pelo menos algumas vezes, né, alguns loopings desse mapa. Então pode funcionar muito bem se cria pra esse mapa. É bem difícil de ganhar, mas dá pra ganhar, dá pra fazer plays bem bonitas e dominar muito bem a partida, velho. Eu tenho que lembrar de usar portal, mas na real eu só vou usar quando eu preciso, porque eu legit tenho preguiça, velho. Alô, amiguinha. Ah, nem isso é minha obsessão, porque eu já vi, né? Então eu não vou nem nela, velho. Não vou nem nela, tô suave. Só pra chegar mais perto na real, porque... Aqui, agora é GG, ó. Porque se eu só vou andando, eu demoraria mais pra chegar nela. Como eu tô com esses addons aqui de recarregar mais rápido depois que eu erro um dash dele, então, enfim, ó, vamos ver se eu consigo gastar essa palestra. Nope. Já vi a clodestra ali já, velho. Eu vou dar um pop aqui e vamos nela. Pop sempre bom, beleza. Agora vem pra cá, volta aqui. Só o saldo aqui, não, tá aqui ainda. Beleza, tá, caiu, beleza. Finge que vai pra cá e já vem quebrando, ó. Ok, ó, a gente meio que bugou ela. Correu pra cá e aqui é GG pra ela. Vou fingir que vou dar o dash, mas... Ela sou dead hard, haha. Ih, entrou aqui, amiguinha, GG. Só um demogorgon, um demogorgon no corredor não dá bom, não. Eu não confio em um demogorgon no corredor, velho. Vamos derrubar essa neia aqui logo, velho, porque ela foi salva. Uh, quase, ok. Será que a gente consegue chegar na palestra a tempo? Ah, nem foi pra palestra, ok. Só pra ganhar um tempinho, vamos derrubar a neia logo, porque como salvaram na minha frente, esperava nem pegar aquela dash, né. Ela é obsessão, né. Aí mesmo que a gente vai dar o dashzinho nela, beleza. Mano, olha que ele é gostoso de jogar, velho. Meu Deus, eu adoro esse killer, mano. Como eu disse, tipo, ele é meu top 3 melhor killer. Tipo, não o melhor de, tipo, dois melhores. O melhor killer que eu gosto de jogar, o que eu mais gosto, tá ligado? É o top 3, certeza, mano. Beleza, vamos lá. Eu provavelmente falei isso no início do vídeo. No futuro, né, porque eu ainda não fiz o início. Mas eu, pra vocês eu já fiz, eu devo ter falado isso. Talvez, não sei, né. Vai que eu esqueço de falar, mas enfim, né. Meu top 3 melhor killer, tá bom? Aqui, vamos pegar a neiazinha, vai. Ah, a menina tá aqui, ó. Oiê. Então vamos pegar ela não, vai. Ela saiu do gancho agora há pouco. Vamos pegar ela. Ah, eu desisti, tá ligado? Tipo, eu sou uma pessoa bem indecisa, velho. Sou uma pessoa bem indecisa, ó. Eu posso enganchar ela logo, tá ligado? Ganhar meu pontinho. Segundo gancho dela já. E agora eu vou na neia. Ela entrou no armário. A menina é uma lenda, velho. Ó, eu ouvi a neia ali atrás de mim, mas eu não quero ir nem ela. A nance, quer dizer, eu ouvi ela ali. Só que eu não quero ir na neia, porque na neia eu ainda não fui. E ela saiu do armário, ela viu o que eu vi, velho. Eu tava olhando pra cá justamente pra ela achar que eu não vi. Aê, nice, beitada. Haha. Não beitei na primeira, beitei na segunda, né. Tá safe. Beleza? Deixa a nance salvar geral lá. Eu poderia acabar com a partida agora. Era só derrubar a nance e depois ir na neia. Mas qual a graça que tem isso, né. Ok, vamos ligar aqui o dash. Nice. Mano, que bagulho ridiculamente bom de usar, velho. É muito bom acertar um dashzinho, mano. Nice. Tem um ganchinho aqui logo, beleza. Bem longe do mapa. É, como esse mapa é grande, eu vou usar os portais sim. Eu vou inclusive botar um portal aqui logo. Tem um cara lá no gerador. Eu vou botar um portalzinho bem aqui, ó. Tem aqui escondidinho, entre aspas escondido, né. Porque se o cara for fazer o loop, ele vai ver o portal. Mas o portal só aparece depois que eu uso ele. Por enquanto eu não vou usar, então ele vai ficar ali safe. Como os que dois estão lá se rilando e tem um lá fazendo gerador. Então eu vou no que tá fazendo gerador. Deixa os dois lá se rilando tranquilo, que eles não tão fazendo nada demais mesmo. Vou no cara do gerador pra não tomar um gênio à toa, né. Ainda mais dar um pop aqui, porque ele deve tá até bem avançado. Deixa eu ver. Tá quase acabando, inclusive. E o cara já saiu correndo bem antes de eu chegar, velho. Beleza, mano. Agora é só dar um pop e correr atrás dele, ó. Vamos ver. Ele vai ver de longe, porque esse mapa é bem aberto. Isso que é ruim pra um killer... Imagina um killer stealth nesse mapa. Eu postei um vídeo de Wraith nesse mapa há pouco tempo até, em janeiro. E... Puxa merda. Vocês viram a dificuldade que é aquilo, né, mano? Beleza. É de raro. Na to day, né. Na to day, na to day. Beleza. Vamos pegar ela aqui, mano. O cara tá correndo lá pra salvar provavelmente. É a Nia. Tá. A Nia já morrendo, eu vou evitar aí nela. Eu quero ir na Nance. A Nance tá aqui, ó. Nice. Perfeito, né. Eu acho que eu vi ela aqui, mano. Não, não vi, não. Eu vou dar um pop... Ah, ela correu pra lá. Beleza. Vou dar um pop e vamos voltar pra cá, porque ela tá aqui, ó. Já tá chegando? Nossa. Chegou. Que perfeição, hein. Vai salvar provavelmente. Não, não salvou. Ok. Geralmente os caras salvam. Meio doidão mesmo, mas salva. Ela correu pra cá, ok. Pera, ela tá aqui. Eu tô ouvindo ela. Pera, eu tô muito ouvindo ela. Tá, ela tá aqui. Nossa senhora. Foi isso aqui, ó. Eu tô sem a bicana, né. Mas foi isso aqui, esse pitititinho. Meu Deus do céu, velho. Liga o dash, vamos ver o que ela vai fazer. Ah. Ah, se eu soubesse que ela só ia pular, eu tinha conseguido pegar ela. Ela não confiou no meu dash, velho. WTF, me subestimou meu dashzinho, mano. Poxa vida, velho. Ok, ela tem balance lane. Não chegamos porque ela tava com o sprint ainda. Agora chega. Nice. Ela, gente, é obrigado a bater com o dash porque... Né, senão eu vou perder minhas stacks. E não é o que eu quero agora. O bom do Demowarga é isso. Que ele tem esse poderzinho que... Tu não ganha nem perde stack, né. Então é bom pra tu usar o Save the Bash nele. É muito bom, velho. Tu sempre fica com as oito, tá ligado? Ok, estou aqui, sei lá que eu já ouvi. Derruba a Claudete. Era hora que tá no gancho. Só pra derrubar mesmo. Agora vamos na linha aqui. Beleza, mano. Agora vamos dar a volta por aqui. Vai carregar bem rapidinho. Ver se a gente pega essa linha de surpresa aqui, ó. Aham. Dead hard, querido. Not today. Not today. Isso é o Dead hard, queridzinha. Beleza. Vamos dar aquele popzão como que eu não quero nada, velho. Vamos pegar essa linha aqui agora. Deixa que ela já ir no chão mesmo. Porque ela acabou de ir pro gancho. Coitada, né, velho. Beleza. Vamos botar ela aqui na gancheta mesmo. Perto mesmo desse ganchão de tal a Claudete, velho. Beleza. Vamos ver se a gente vê os caras no barbecue logo. Se não vê é porque eles estão perto, ó. Não vi, mas eu já vi rastro aqui. Então tem gente aqui. Vamos ver se correu pra cá ou se tá... Ah, tá aqui. Nice. É ela que eu quero agora. Já eliminamos a Nia. Vamos eliminar essa outra Nia logo também. Eu não gosto de Nias. Mentira, eu gosto sim. Mas, né? Pra não entender tanto o jogo. Vamos eliminar já elas aqui, velho. Bati com o Dash agora só por questão de ganhar ponto mesmo. Vou aproveitar e dar um pop nesse gerador aqui. Porque ele tá bem avançadinho também. Olha o quanto o pop segurou a partida, velho. Tipo, eu não consegui não fazer um gerador, mano. Tudo bem que a presença de mapa foi essencial, né? Inclusive eu botei aquele portal lá e não usei pra nada. Não precisou, velho. Não precisei usar portal, velho. Tipo, eu só uso quando eu preciso, tá ligado? Quando é um mapa gigantesco, como por exemplo o do Hawkins, o The Game, que são mapas que tem muita, muita, muita cantinho, muita virada, dois andares e tal. Então, é bom ter o bagulho, né? Pra tu poder se locomover bem no mapa, os portais. Mas, quando o mapa é mais relax assim como esse, ele é até grande. Só que dá pra usar, jogar sem tal com o portal. Cara, que putz assusto que eu tomei, viado. Ok? Eu queria quebrar essa parte, mas eu queria ver se eu consigo... Mano, a Nance tá ali atrás, tá? Só eu correndo. Eu queria ir na Nance, na verdade. Eu sabia que ela ia atacar. Por alguma razão, eu sabia que ela ia atacar. Se ela não taca, ela não tomava nada mais, né? Eu pulei pra cá, ó. Agora vai dar a volta aqui, ó. É isso, mano. Ela tentou desviar à toa. Eu não chegava nela. Ah! O Dead Hard, é lindo o Dead Hard, velho. Eu tentei, mano. Eu tentei. Vai que dá certo, né? Ia ser uma chase hiper, mega, super rápida. Eu vou fingir que eu vou pra cá. Dou um walk, dou uma giradinha. Ah, ok. Mandou bem, mandou bem. Eu achei que ela ia ficar nessa parte de camperando. Porque ela ficou em todas, né? Beleza. É isso que eu tô falando. Eu tenho o looping pra quem te quer, né, velho? Eu poderia não quebrar a parte e tentar pegar ela. Mas como o Demogão quebra a parte super rápido, compensa, tá ligado? Compensa eu simplesmente quebrando, quebrando. Até porque elimina a pallet, que é bom pra minha partida, né? Também não tenho nada a perder. Só tenho mais um vivo, cinco giradores. Então GG pra ela. Tá, outra já vi no barbecue. Que delícia, hein? É a obsessão. Agora vamos bater nela normal. Não tem problema, até porque não faz sentido eu querer economizar a stack agora. Só tenho ela viva. Beleza. Bati no Dead só porque era melhor mesmo. Ah, I try. Ih, eu achei que a gente tinha nascido aqui hoje. Eu ia ficar muito triste, na moral, velho. Eu ia ficar muito triste, mano. Bom, eu achei uma pallet aqui. Vamos ver se ela vai ficar na pallet. Ficou não, ela ficou assim. Ficou que vai pra cá, volta aqui. E aqui é o dash. Nice. É disso que eu tô falando. De counterar a pallet looping com dash, mano. É muito satisfatório fazer isso, de verdade, mano. Óbvio que se eu ver que é um player que joga muito, muito bem, ele vai tentar counterar isso. Mas eu countero a counterada dele só fingindo que eu vou dar o dash. Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Hora do tutorial. O cara tá aqui no looping, ó. Vamos supor, eu tô loopando o cara aqui, ó. Tô loopando, beleza. Ele tá ali, eu tô aqui, ó. Vem. Aí eu finge que eu vou fazer isso aqui, ó. Aí ele vai tá vindo pra cá. Ele vai tentar desviar pra esquerda. Ao invés de eu simplesmente pegar e fazer isso aqui, e errar, eu simplesmente ligo aqui, espero ele fazer a merda, vou e dou uma porrada, entendeu? Então, é uma excelente play com o Demogorgon. Ele é um player que tu precisa saber jogar, tá ligado? Senão tu vai errar muito dash à toa, tá ligado? Necessariamente, mano. E essa skin, meu amigo, bota o medo do survival, eu vou te dizer, mano. Essa skin é maravilhosa, meu Deus do céu, velho. Vamos ver o rank dos caras direitinho e tal. Rank 16, desequilibrado pra caralho. Rank 9, 6, 9, tá. Equilibrado por causa do rank reset, né? Bom, então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Com o Demogorgon. Ih, eu acho que eu já... Ih, eu já tô vendo survival. Já vi survival. Isso foi excelente. Isso é muito essencial pra uma partida. Tá todo mundo aqui. Eu tomaria com certeza esse gerador, velho. A gente vai pra cá e volta aqui. Eu fico até meio bugado em quem ir, porque é muito survival, velho. É muito survival no lugar só, mano. Eu buguei. Ah, tá. Achei alguém. Obrigado. Agora eu vou vir nessa mina aqui, velho. Hello? Ah, ela é a obsessão. Ok, tá. Então eu sei que é eu e a minha obsessão. Vamos dar mole. Dar um mock aqui pra tentar bugar ela. Entende? Eu tô. Ela só tá correndo retão mesmo. Beleza. Não olhou pro killer, velho. Não olha pro killer. Mas tem que olhar pro killer, amiguinha. Meu Deus do céu, velho. Vai, vamos... Eu não sei se vale a pena dar pop naquele gerador ou num outro. Bom. Era tão sorvável que eu buguei demais. Eu não sabia nem quem eu ia, velho. Tava todo mundo ali, mano. Eu acertei direitinho o canto que eu era pra ir. Imagina se eu for pro outro canto. Eu já tomava um gerador facilmente, tá ligado? Será que ela caiu sem querer? Seria engraçado. Pulou. Entrou em show que eu não vou nem quebrar essa paz. Ele é tão ruim que ela me ajuda, tá ligado? É melhor ter uma palestra ali do que não ter. Tipo isso. Ué, pra onde ela foi? Ela correu pra cá. Agora eu errei o lado. A lenda, velho. Ela correu pra lá e pulou a janela aqui. Ok. Nossa, voadona. Pena que foi pro lado, não foi pra frente, né? Bom, salvaram a mina ali. A mina já pegou uma distância muito grande de mim. Eu vou correr naquele Adam ali. E não vale a pena ficar em chasis com essa claudete, pra ser sincero com vocês. Meu Deus do céu. O cara é uma lenda, mano. O cara campeou a palestra. Ih, eu acho que eu vi alguém correndo aqui. Ou foi a palestra voando. Ih, eu acho que foi a palestra voando, meu. Meu Deus do céu. Uma lenda, mano. Ih, ó. Vou fugir que vou pra cá. E agora ele vai vir pra cá. Ah, ele pulou mesmo. What the fuck, velho? Os caras tão me calteirando, mano. Os caras tão fazendo mais de game inverso comigo. Que é fazer o óbvio, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá, atente aqui embaixo. Ok. Beleza. Bom, vamos enganchar ele aqui embaixo, então, pra... Aqui tem o basement, né? O basement tá aqui, eu acho. Eu acho que ele tá aqui, velho. É, tá aqui. GG, mano. Engancha ele aqui, já corre naquele gerador. Tira o cara que tá ali no gerador também. Já expulsa. Eu vou até ver se eu consigo usar o portal aqui, vai. Barbecue? Vou botar um portalzinho aqui, velho. Tá, não vi ninguém no barbecue. Beleza. Mas eu sei que tem gente aqui embaixo. Eu vou quebrar aquela palestra, velho. Eu tô muito agoniado. Eu odeio deixar palestra, tá ligado? Eu odeio deixar palestra. Eu vou quebrar. É só por mania mesmo, velho. Beleza. Dá um pop aqui, então, que eu acredito que seja o único gerador que esteja avançadinho. Deve ter algum outro, né? Mas deve estar por volta desses 5% aí, os geradores. Ou não, né? Vai saber. Ih, já vai lá pulando aqui, já, velho. Bom, vou descer, então, velho. Não espera o bicho sair, mano? Por que eu não espero o killer sair? Eu ia sair, tá ligado? Derrubar ele. Vamos na caudete, velho. Derrubar ele só pra ganhar tempo. E agora a gente vem na mina que salvou. Que é o que eu geralmente faço, velho. Sempre eu faço isso. Vou em quem salvou, tá ligado? O máximo que eu faço é derrubar quem foi salvo pra ganhar tempo. Porque eles vão ser obrigados a vir rilar o cara, tá ligado? Ah! A parede não deixou, velho. A parede não permitiu. Ela deve correr pra cá, pela lógica. Não, ela correu pra lá mesmo. Se eu escolher o outro lado pra descer, era GG pra ela, mano. Essa galera sempre consegue pegar uma distância muito grande de mim. Acredito que ela... Pode ser que ela possa ter balance lente, talvez. Aham. Dead hard? Não. Não, se ela tem balance, ela não tá com o dead hard, né? É a lenda. Às vezes ele pode até tá, mas é meio raro, né? Ok. Não precisei nem fazer o dash dele ali no mais de game, velho. Eu ia usar o dash, só que ela caiu no mais de game mais simples da terra, velho. Aí eu vou botar um portal aqui, mano. E vou descer lá no porão, velho. Porque ela tá lá fazendo sei lá o que. Tá abrindo caixa lá, lenda. Agora sim o portal foi útil, ó. Nice. Ela subiu já. Mas é bom que a gente já consegue uma chase direto aqui. Eu vou na Nancy, porque aí eu ia me obsessão, velho. Mandou bem, mandou bem. Ok. Ah, achei que ela ia ficar na palet. Seria a coisa mais boa que ela poderia fazer. Ok. Ela fez um bagulho bem burro também, que foi voltar ali, tá ligado? Tipo... Acho que das duas formas. Se ela vai reta, ela morria. Se ela volta, ela morrer também, então... As duas formas, ela morreria. Ela tentou dar um baitzinho ali, mas óbvio que não ia dar certo, né? É só ver. Se ela não saiu por ali, é só voltar, tá ligado? Mas agora eu vou teleportar pra lá, então. Pra dar um escape. É bom, é bom. Esse portal aqui do basement é bom. E os caras tão bem aqui, ó. Na minha direitinha. Nice. É perfeito, perfeito portal, mano. Ok, vamos no Ada, porque a Clash acabou de sair do gancho, né? Então, vamos nele. Tá lenda. Ih, eu já posso dar mori. Só que... Ninguém morre ainda, então eu não quero dar um mori agora, velho. Não quero dar um mori. Ah, esqueci de falar pra vocês isso, velho. Eu ia falar, só que eu esqueci. Eu botei um mori, tá bom? Então... É o título do vídeo isso, então, né? Vocês já sabem que eu vou usar mori. Na primeira eu não usei, mas na segunda eu tô usando só pra usar mesmo. Esse cara, quando eu derrubar, eu já sei que eu posso mementar ele. Então, eu tenho que ficar ligado nisso. Tipo... Eu não quero matar agora, porque senão vai ficar muito ridículo. O mori é, tipo, o bagulho mais ridículo do jogo. Se tu perde de mori é porque tu é horrível, tá ligado? Não tem como perder, velho. E agora vamos na Claudete, mano. Só vou gerar lá. Não tem problema. Não tem problema nenhum. A bala, ela não tem, porque ela não pegou tanta distância assim, não. Enfim. Beleza. Vamos dar a volta por aqui. Ela tava me olhando, né? Só ela ia tentar desviar. Ah, tinha uma árvore aqui. Nossa, a outra árvore tava tapando essa árvore. Aí, na hora que eu virei pra dar o dash, a árvore brotou ali, mano. Olha, lenda. Ela não vai ficar. Ah, ela ficou aqui mesmo. Ok, vamos quebrar então. A gente quebrou bem rapidinho com o poder do Nemogorgon, velho. Ih, ih, ih. O que ela tá fazendo? Dá a volta por aqui, GG. A gente estourou meu portal, mas não dá nada. Será que ela já morre no gancho? Eu não lembro. Essa eu não lembro, mas não tem problema também. Eu acredito que ela não morra, não. Acho que é a segunda dela no gancho. É ali o Adam, é a segunda. A Nance tá na primeira e a outra também tá na primeira, eu acho. Beleza, vamos lá. É a Yui, né? A Yui tá na primeira e a Nance tá na primeira, ok. Tá, a segunda da Claudete, beleza, né? Beleza, né? É isso que eu queria saber. Tem que contar direitinho, mano. Ó, eu já posso dar a Mori no Adam e na Claudete, então. Beleza. Tudo bem que usar pop com o Mori não é tão produtivo, não. Mas eu vou dar o Mori só pelo entretenimento mesmo, porque o Mori dele é legal, tá ligado? E pra não fazer qualquer diferença na partida, porque é bem ridículo ganhar com o Mori, é tipo... É que nem ganhar com o Haki, tá ligado? Mori é como se fosse um Haki. Ok, aqui é pra bloquear a passagem dela e aí ela não consegue fazer mais nada. Beleza. Ah, a Claudete se matou no gancho, velho. O que é o Faki, mano? Tá, é a segunda da Nance agora, né? Passar pela parte que eu sou louco. Tá, tá safe. A Claudetinha se matou. Poxa vida, velho. Ok. Ó, o Adam se matou ali, tá? Ele vai ser a vítima do Mori agora. Ih, já morreu. Olha onde ele tá, velho. Já morreu muito esse coitado Adam. Tô com pena dele, velho. Mas ele já morreu muito. Beleza, Adamzinho. Beleza, Adamzinho. Usar só pra chegar mais perto, que é óbvio que eu não ia acertar. Ele vai tentar salvar ela, mas não vai conseguir. Pedi que eu vá pra cá e volto aqui. Nice. É isso, velho. Agora vamos pegar ele. E vamos enganchar na frente do gancho aqui, velho. Enganchar na frente do gancho, não. Bebementar na frente do gancho aqui, ó. Aqui, ó. Com a visão da Nancy ali atrás no estúrbio, ó. Not today, not today, nananananananana. Salvou na minha cara. Otaríssima. Otaricíssima. Beleza, vamos agora na Yui, velho. A Yui não morre no gancho, a Nancy acabou de ser salva, tadinha. Ih, a Yui já que só vai cantando no armário? Então ela tá escondida em algum lugar, velho. Ou ela tá aqui dentro, sei lá. Não. Tá, Yui se escondeu. Ela tá... Acho que eu vi a mão, não. Não vi a mão dela. Eu sou meio louco, uma vez mesmo. Calma. Eu vou achar essa Yui. Calma, confiando. Ah, achei. Tudo bom, querida? Como é que você tá? Como é que vai a família? Meu Deus do céu, velho. Beleza, Yuizinha. Poderia também dar o Mori nela? Mas não vou. Não vou, não. Not today, not. Not today, maybe tomorrow. Maybe later. Maybe later. O que eu falei? Ok, vai. Vamos enganchar ela. Vamos ver se a gente vê a Nancy no Barbecue, então, velho. Ela já se relou, já, mano. Aparece a opção do Mori quando engancha o cara. Será que dá pra bugar alguém, velho? Enganchar ou apertar o barulho do Mori? Não sei nem o que acontece, velho. Ah, já vi, já. Em cima da montanha, é muito propósito eu conseguir ver o Survivor, tá ligado? Quebra bem rapidinho, já dá a volta aqui. Beleza? Finge que vai dar o dash, agora vem pra cá. Eu fiz tecla não tem nem chance de salvar a mina. Ah, não sei que eu fizesse essa cagadinha. Finge que vai pra cá. Uh! Ah, não tem palet aqui, velho. Eu dando o dash à toa, velho. Não tem palet ali. Noto Day. Beleza, amiguinha. Noto Day. Agora eu vou enganchar também lá. Se ela tiver DS, vamos deixar ela usar, mas... O que que ela não tenha, não? Enquanto aí o imó, a gente dá o memento na Nancy, velho. Noto Day, Noto Day. Ih, não vai dar pra ver nada. Uma lenda, velho. Noto Day, na! Esse é o que o Demongorgon grita. É a linguagem dele, tá ligado? Ele grita, mas é só eu falo, Demongorgon Gorghese. Demongorgon Gorghese, tá ligado? Daí ele fala Noto Day, só que em forma de grito, entendeu? É a língua dele, a língua do Demongorgon. Que palhaçada. Então tá aí, gente. Duas partidinhas com o Demogorgon. Um dos meus killer favoritos, de verdade. Top 3, melhor killer pra mim. Que eu gosto, no caso, né? Espero realmente que vocês tenham gostado. Me dê nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos com ele. Porque eu amo gravar com ele. Amo jogar com ele em live. Amo, de verdade. Ele é um killer excelente. Ainda mais que eu não sou skin nova dele. Então não tinha nem como não trazer um vídeo com ele. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.